Amiga, imagina a Lini aqui. Eu não conversei com ele sobre nada, porque eu sou muito... Eu prefiro pensar, observar, sentir o que eu estou querendo. E aí depois eu ia conversar com ele. Acabou que não deu tempo, né? O Turo resolveu esse BIO pra mim. Entendi! Amo vocês! De certa forma, a ideia é que eu troquei com cada um. Valeu pra caralho! Vive! Que jogue! É isso, porra! Fiquei meio triste, porque o Bruno está comigo desde o primeiro dia do game. A gente conversa pra caramba, a gente tem altas trocas. Enfim, de duas vezes! Menor! Dois problemas na Menos. Me querendo não era uma dor de cabeça, uma ansiedade, assim. De ter que falar com ele. E ter que me preocupar com a Thainá, e ficar achando que ele está fazendo de trouxa. Então assim, eu fico tranquila. Tá se sentindo livre, leve, solta. Sim, sim, me sinto agora livre pra fazer o que eu quiser. Ninguém vai me controlar mais. Que loucura! Que loucura! Não foi a primeira vez, né? Tive aquela primeira troca com o Bruno. A casa de grafite é sensacional. A energia é o que todo mundo fala. Mas troca permanente... Tava todo mundo... Não sei o quê. Meu nome... Mano, ninguém entendeu porra. E a Lisa, ficou como? Chorou. Chorou? Eu terminei com o Bruno hoje. Sério? Ele só não sabia. A gente terminou lá. Não, a gente terminou com uma parada que aconteceu, eu e Lisa. Mas tipo, quando eu voltei do túnel, a gente conversou e tal. Meio que já estamos ali. Inclusive, a gente tem uma promessa entre eu e ela e eu falo pra todo mundo. Mas é isso. Tô aqui na grafite. Seja bem-vindo. Acho que era murcha. A gente tem uma promessa. Claro que não. Até porque a gente vai continuar vivendo o invivível. A promessa é dele. A promessa é dele. Eu vou continuar dormindo pelada igual eu sempre dormi. Eu vou continuar passando de lingerie aqui na casa. Vou continuar de lingerie aqui na casa. A promessa é sua, meu querido. Ó, a galeria nova tá chegando. O Bruno todo mundo se deu bem. A garota nova quase nem todo mundo se deu bem. Sabe, essa coisa... Olha aí! Eu achei que eu pedi pra voltar, mano. Aaaaaaaaaaah! Aaaaaah! 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 Não, não vai vir né filha da mãe. Seja bem-vindo. Aaaaaah! Aaaaaah! Não desgosto do Bruno. Mas também não gosto tanto porque não é meu amigo. Quando ele veio pra cá, ele ficou com a Larissa, né? Então, se a Larissa tiver interesse em ficar com ele, eu só espero que ela tenha a responsabilidade, assim como eu tenho tido a responsabilidade a todo tempo. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Aaaaaah! 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 Eu tive uma massacensicação. Estava num momento bem irritada. Eu acho que vai ter uma ansiedade muito grande. Aaaaaah! Obrigado.